Fala galera, beleza? Mais um projeto top aí, um jumbo. Esse aqui vai para o nosso amigo Jefferson de Guarapuava, Paraná. Esse é o segundo aquário que ele adquire da Masterfish, hein? Então, preciso entender pela qualidade e garantir mais um aí. Antes de eu falar desse projeto aqui para vocês, quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal. É só clicar aí, não custa nada. E comenta aí o que vocês acharam do projeto. Já deixa aquele like no vídeo. Agora eu vou falar um pouquinho desse aquário. É um aquário de 570 litros. Todo trabalhado na lapidação, desde travas, tampas, o aquário inteiro lapidado. Então vocês vão se surpreender aí com a qualidade. Lembrando que nossos aquários são com travamento duplo, né? Esse aquário aqui, olha, ele tem 1,90m de comprimento, 50cm de largura e 60cm de altura. Ele foi feito em todo vidro 10mm. Olha a tampa também lapidadinha, então fica um acabamento bem top. Olha só que maravilha, hein, galera? Top, top, top. Galera, tiramos as tampas aqui para vocês verem o travamento duplo lapidado aqui. Dá para ver bem melhor sem as tampas, para vocês terem uma ideia. Olha que top. Fica sensacional. Trazendo mais qualidade aí para a sua casa. Nosso amigo Jefferson optou pelo samp lateral com o nosso captação dupla. Então ficou um samp bem bacana. Esse aquário é um aquário para água doce, todo no black. Olha o samp dele que bonito. Então a gente fez com a tampa ali para dar aquele acabamento. Olha que top. Aqui, olha, é o mesmo padrão que vocês já conhecem nosso. Como que é o aquário de água doce, a gente otimiza bastante o espaço aqui. Então a gente trabalha aqui com o perlon e as mídias, tudo suspenso. E aqui um compartimento para bomba. Então fica um samp bem dividido. Aqui, olha, o que é bom nessa captação dupla é o quê? Está vendo essa entrada de água aqui? O que acontece? Ela acaba se transformando em uma decantação. Então é como se fosse um samp com decantação. Então a água vem aqui pela própria gravidade, ela faz a sujeira transbordar aqui. Então aqui fica um compartimento limpo. E isso justamente trazendo todo o concentramento por perlon aqui. Então fica muito eficiente por conta disso. É isso aí, galera. Um vídeo curto para vocês aí, só mostrando o acabamento final. Para vocês verem como que é. Embaixo também tem a trava francesa. Então fica um acabamento clean. Bonito demais esse aquário. Espero que o universo seja feliz por muitos e muitos anos aí com a qualidade Masterfish. Se você também quer ter um aquário Masterfish, entre em contato com a gente. Para o orçamento, tem o WhatsApp aí. Vai ser um prazer atender vocês. Beleza? Vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!